Ok, meus meninos e minhas garotinhas e os conhecidos, está na hora de mais uma jogatina, aquela nova e velha jogatina que é a opção para quem não tem os consoles. E nós vamos testar aqui um game, o qual nós não sabemos o que se trata, que é o Bob Esponja Jump Underwater. E nós vamos descobrir se ele é legal ou não exatamente now. Dá um enter aí, cara. Não sabemos o que se trata e não vamos ver instruções. Vamos simplesmente dar o play. O que nós temos que fazer aqui? Pressione o ponteiro de cima. Aliás, W, né? Para pular. Vamos ver. Mal. Start play, vamos ver. Será que eu tenho que apertar e segurar? Grab money to upgrade. Pegue dinheiro para fazer upgrades. Para pressionar a barra de espaço para continuar. Ah, interessante. É o seguinte, você tem que apertar, você tem que apertar a barra, o W, para ele ser empurrado. Quando a sua barra estiver no máximo de força aqui, ó. Aperta. Aí ele vai jogar para cima, você tem que pegar as moedinhas. Eu tenho 910 de ouro. E eu posso fazer um upgrade. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui a catapulta, né? Olha lá. Para melhorar a catapulta, custa 250 de pau. Olha lá. Muito bem. Vamos gastar mais. Gastou com 160 só agora. O que eu posso comprar? Mais nada, né? Só deu para melhorar a catapulta. Vamos lá. Aperta o W na hora que estiver bem vermelho. Vamos lá. É, garoto. E vamos pegar as moedinhas. É interessante esse game. Não é chato, não. Eu acho que ele vai durar por 4 minutos. 450 pau. Não dá para fazer nada. Vamos lá de novo. Opa, essa foi boa, hein? Essa foi legal. Olha, garoto. 800 pau. Vamos comprar mais catapulta. O melhor de investir é em catapulta, né? Vamos lá. Ah, essa foi massa. Vamos pegar a moedinha. Esse game vai durar por 4 minutos, hein? Porque ele está sendo legalzinho. Não dá para comprar nada. Mais. Vamos lá. Uma sepa. Opa, essa foi boa, garotinho. 1.200 reais. Ou dólares. Mas vamos comprar mais catapulta. É claro. Mais, mais. Yeah. Vamos, 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 vamos. 700 não dá para muita coisa não. Vamos lá de novo. É, vamos, 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 vamos. Não é o game mais impressionante do mundo, mas ele permite que você suporte jogar por 4 minutos. Vamos comprar mais catapulta. Start Opa, essa foi massa Vou pegar o pacete e é na hora de você descer 800 só Aqui dá pra comprar estâmina Airmore Gold game Movimento, ah sim, esse aqui é interessante Vou gastar aqui Movimento, eu acho que ele significa que ele vai Ir mais pros lados Olha Garotinho Essa ideia desse game Pode ser melhorada Ela pode dar uma ideia pra um melhoramento E ficar bem interessante Vamos comprar aqui Equipamento O que pode comprar Vamos ver o que acontece Opa, passou De 4 minutos Tá aprovadíssimo Ele é interessante o game, depois você começa A ver o que que rola Ah, olha aí Que legal, que legal Olha aí, cara Que massa Que ficou agora Opa Cuidado com as bombas Evite onion Zombie hate it Evite onion Zombie hate it Zombies odeiam onion O que que é isso? Bom, mas se é uma bomba Eu já vi que eu sei que eu não posso Não posso, né Encostar nela Oh, 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 oh O que aconteceu Muito interessante Agora ficou legal, cara 1300 Foi interessante Tá ficando interessante esse game Ele já está aprovado E esse foi o Sponja Jump Underwater Bob Sponja, ó Sponja Bob Sponja Jump Underwater Vamos pular através dos mares E espero que vocês tenham gostado E estejam online para os próximos E aquela velha dica Se você gostou Depois de 5 likes O link estará disponível Para você jogar também Valeu Um abraço para quem eu não conheço E estejam online Tchau Tchau